De olho na notícia, acompanhando a repercussão de toda a movimentação nas ruas pelo Brasil, as manifestações a favor da reforma da Previdência, que é uma pauta de toda a sociedade, e também do pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. É claro que houve manifestações contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, menores, antidemocratas, mas não devemos levar em consideração. O fato é que, em Brasília, a avaliação é que não foi uma manifestação, e o próprio Planalto avalia assim, extraordinária, mas também não foi nada para desprezar. O que importa agora é que não houve nenhum movimento nesse sentido. E eu acho que o movimento deve partir agora, eu digo de conciliação, do próprio presidente Jair Bolsonaro, porque é da característica do presidencialismo que ele é que detém a agenda, ele é que impõe uma agenda. O Congresso fica perdido quando um presidente não impõe uma agenda ao próprio Congresso. Aí a saída do Congresso é tentar um parlamentarismo branco que vai só prejudicar cada vez mais a economia, e os resultados são os piores possíveis. Estamos caminhando para, segundo os especialistas, para uma recessão técnica. Então, não houve nenhuma mudança importante nesse quadro. E insisto que o presidente da República deve assumir o seu papel, ou seja, colocar uma agenda que é só da reforma da Previdência, não. Outras agendas também, senão ele vai sofrendo uma derrota atrás da outra, o que pode inviabilizar a recuperação da economia. E você, que acompanha o De Olho na Notícia, você acha que vai ter impacto às manifestações no domingo, numa mudança efetiva da relação executiva e também do legislativo? Qual é a sua opinião? Gostaria de ouvir o seu comentário. Forte abraço. Forte abraço.